Olá, como é você? Você sabe o significado da palavra parelho? Bom, a palavra parelho, por incrível que pareça, significa apenas um conjunto das imagens do Sol. Essas imagens são resultado da reflexão dos raios do Sol em uma nuvem formada de cristais de gelo. Então, é um incrível fenômeno da natureza que você só consegue entender mesmo do que se trata quando você vê a imagem. Então, vamos lá ver a imagem do parelho, para vocês terem uma ideia. Podem procurar até no Google, pelo computador de vocês, vocês vão ver que graciosidade é o fenômeno chamado parelho. Tem muitas imagens, as pessoas conseguem registrar os parelhos que ocorrem no mundo. Interessantíssimo, dá para ver? Bom, isso que é parelho, se você gostou de saber o significado dessa palavra, deixa o seu joinha e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Não deixe de conferir os vídeos que vêm por aí e de ver os vídeos anteriores. Não deixe de conferir os vídeos anteriores.